Como vota o PPS? Senhor Presidente, o PPS vota não, também quer votar o Código. O Brasil precisa, há urgência nisso. E aqui está o mérito, o deputado Paulo Teixeira, Fábio Tradi, enfim, os que trabalharam nesta Comissão Especial. Lembrando que as bancadas representadas na Comissão Especial, isso já era, porque há seis modificações depois do relatório da Comissão Especial. Então nós estamos vendo aqui um relatório em plenário que tem que ter o cuidado, a matéria é complexa, não é tão simples como se imagina, votar um Código com mais de mil artigos e que mexe com a vida do povo brasileiro, especialmente da justiça brasileira, em busca de cidadania, em busca de justiça com agilidade. Justiça que tarda não é justiça. Por isso votamos não e queremos votar o Código.